Ricardo Gomes voltou ao Campeonato de Portugal de Montanha JC Group no início da temporada ao volante de um Mitsubishi Lancer Evolution 10. Agora vai fechar a época com o Citroën DS3R5. Na realidade, esta escolha era algo que nós tínhamos em plano e em projetos futuros. Vemos-nos obrigados até para lutar com as mesmas armas pelo lugar de liderança que temos neste momento no Campeonato de Portugal de Montanha e portanto, enfim, é uma solução que acaba por ser de recurso para as últimas provas. Um carro que lhe permite dar mais luta e que apresenta diferenças significativas em relação ao anterior. Uma estreia que fez na rampa da Serra da Estrela e com a qual vai correr nas últimas três rondas da temporada. O Mitsubishi Lancer Evolution 10 que conduzimos até aqui no Campeonato de Portugal de Montanha é um carro de uma geração anterior que fez sucesso nos rallies dos anos 80 e 90. O DS3R5 é um carro de última geração. Tem um comportamento e uma dinâmica muito distinta. O próprio comportamento de chassi, transferência de massas. São carros bastante diferentes. Este é um carro bastante mais competitivo. Antes da rampa de Porca de Mursa, o piloto foi até Boticas para testar e explorar a mecânica do novo R5. Um carro que, na opinião do piloto, se adapta bem ao traçado de montanha. Este é um carro bastante mais imediato em todos os pormenores, desde a aceleração até a travagem, a caixa. E, portanto, acaba por nos permitir, curiosamente, ter mais segurança na condução, ainda que de forma mais rápida. Mas é um carro muito mais imediato. A duas jornadas do fim, o piloto continua na luta pelo título da divisão. O próximo teste do carro, preparado pela Macrominho, é na Arrábida, a 7 e 8 de setembro.